Cara, eu queria muito saber que pedra é essa, da construção dessa igreja, então, você aí de Florestópolis? Da hora, me cabe aqui de curvado, menino Jesus, a rodoviária eu não tinha mostrado ainda, eu vou ver se é essa avenida aqui, estamos chegando a Florestópolis, berço da pastoral da criança, a entrada da cidade é aqui, ó, mas vamos fazer uma outra roda. Fala turma, como é que tá a vida? Tudo tranquilo? Bom também, eu me chamo Célio Zaias e esse é mais um vídeo desse canal, se você for novo por aqui, tem um botãozinho aqui embaixo, clique aí, já se inscreve, deixa um comentário e no final compartilhe o vídeo com seus amigos e grupos de WhatsApp, do lado do meu nome, tem o Membros do Canal, clique aí e torne-se membro, lá tem um vídeo explicando quais são os benefícios que você tem sendo membro desse canal, beleza? Aí no vídeo de hoje, sejam bem-vindos a Florestópolis, uma cidade encantadora no coração da natureza, hoje vamos explorar as maravilhas desse lugar e descobrir o que torna essa cidade tão especial, então, bora pro vídeo de Florestópolis, comente e compartilhe o vídeo no final. Comércio da cidade de Florestópolis, agora é 11h38 da manhã, ainda tem um monte de coisa aberta, muito bem, aqui é a BR, vamos subir um pouco aqui da BR, e a gente mostra, mostra aqui, um pedaço, agora vai ficar contra o sol, não fica tão boa a imagem, demais, vou mostrar esse pedaço aqui da BR, aqui é a BR que corta a cidade, a cidade de Florestópolis, ela foi criada, emancipada, em 14, 14 de novembro de 1951, emancipação pela lei estadual nº 790, então, 14 de novembro de 1951, ela tem 72 anos, vai completar agora, em novembro, dia 14 de novembro, 73 anos de emancipação, bonita a cidade, cara, tô gostando, aqui é a igreja, aí a gente mostra um pedaço dela aí, é a cidade de Florestópolis, ela tem, no último censo, de 2023, 11.446 habitantes, é um bocado de gente, é isso, a igreja tá fechada, como de costume, vamos parar aqui já, e depois a gente não precisa retornar, melhor, pracinha bem cuidada, ó, que massa, da hora esse negócio aqui, não sei o nome, se você souber, já pode comentar, olha que da hora, é, tem aqui, eu vou ter que subir, pra ler, desação pela sinagrama, praça, padre Celso, Galsig, ele é, foi ordenado, em 27 do 3 de 1907, 10 do 10 de 1991, ordenado, sarcedote pelo, PIMI, na Itália, 29 de 1930, top, era o paroco daqui, que todos sejam um, como nós somos um, João 17, 21, da hora, ali, consagração, a Imaculada Conceição, a paróquia de São João Batista, em seu júbilo de ouro, imagem de Cristo, cara, eu queria muito saber, que pedra é essa, da construção dessa igreja, então, você aí de Florestópolis, comente pra mim aí, qual que é essa, formação rochosa, ajude-me, e o pessoal da, do canal, vai gostar de saber, e ali, a glória de Cristo Redentor, e honra de São Júbilo, de Santa, seu dedê, eu não vou saber, precursor, da hora a igreja, meu, vamos ver como é que é, como que é essa pedra, se ela é porosa, como que ela é, bastante porosa, ó, mármore, aqui embaixo, essa parte preta, tudo mármore, ali uma outra imagem, ali, casa paroquial, acho, e ali a casa do padre, tá a própria casa, ligada à igreja, e aqui, uma gruta, que está aberta, olha que legal, vamos ver se, ela é bem baixinha, mas está aberta, da hora, me cabe aqui, de curvada, menino de Jesus, de praga, está cortado, rasgado, é uma oração, é bem baixinha, eu tenho que andar curvado, mas é a única que eu vi, é a primeira que eu vi, que está aberta, povo civilizado, da hora, cara, show de bola, a água, vamos lá, Bora lá mostrar um pouco da cidade Mostrar a parte que eu sempre mostro Que é o centro Vamos virar aqui Acertei a rua de cara O comércio fica mais aqui Agora meio dia E quatro da tarde Acabou de estrear um vídeo meu aí Se você ainda não viu Já vê Lógico que aqui a gente não está ao vivo Não vai ter como falar Vamos descer essa rua aqui E ali já não pode ir mais O comércio ainda está aberto Vou almoçar por aqui Ele já fala um pouco da comida Como que é Advocacia da hora aí Bonita Se o advogado é bom Sei aquela aqui de Florestop e já comenta Olha que igreja linda aqui também Top Não sei qual que é a denominação Vamos subir essa Não vamos subir a outra Vamos subir essa sim Ó Aqui o comércio todo Olha aí Tudo aberto ainda A pessoa ainda não foi almoçar não Essa é a BR? Não, não é a BR O que a gente passa por essa rua aí Da Florestop é top Meu Converso bem forte aqui Aqui É daqui de Florestop Comenta pra mim aí O que o pessoal costuma fazer aqui pra se divertir Qual que é o ponto da moçada aqui da galera? Ali tem a placa dizendo de vários caminhos A prefeitura é pra baixo A minha é a direita Já estive lá Já estive aqui algumas vezes Bacana, hein? Aqui a prefeitura A minha esquerda Suíça Relogiaria Bem devagar O trânsito Então Acho que eu vou por aqui também É que esse pedaço eu não mostrei Vai contra o sol? Vai contra o sol mesmo Porque Senão eu não consigo mostrar Que isso aqui não tem como vir a favor do sol Aliás É o contrário Você entendeu Descer aqui Porque essas duas ruas Já passei Como a cidade é pequena Não tem muito o que mostrar não Preciso achar um restaurante Aqui também já passei Mas vou reto aqui Porque aqui eu tenho certeza Que ainda não foi O que eu vou fazer O que eu vou fazer É que eu vou fazer Eu vou fazer Que ainda não sei Eu vou fazer Se inscreva no canal. Tem uma casa enorme aqui, comente aí quem que é, a minha esquerda, quem deve conhecer, é o mais top da cidade essa casa. Um posto de gasolina ali, não vou falar o preço da gasolina. Se tá caro ou tá barato, tá razoável. A academia, minha esquerda, pra lá já é mais bairro. Então bora voltar ali, ver se eu consigo voltar pela cabeça outra avenida. A avenida aqui que é a BR, vou voltar por ela. Eu acho que é ali, ó. Vou ver se é aquela ali mesmo. Exatamente. Aqui eu acho que tem um restaurante ali na entrada. Eu lembro de ter alguma coisa do tipo... É a BR, a BR-4 que é um pedaço da cidade aqui. Ó. Olha aí. Tem esses globinhos aí, ó. Deve ser top a noite iluminada, hein. Esse posto aqui, a gasolina tá mais barata do que o outro lá, hein. 30 centavos de diferença. É uma considerável quantia. O contraste com a natureza aqui é bem aparente mesmo. Um monte de árvore, bem harmonizada a cidade. Cercado por um monte de chacras, por ser uma cidade pequena. Top. Eu, por ter passado aqui algumas vezes, eu nunca entrei na cidade. Eu fui no máximo ali na prefeitura só. E eu passo nessa BR aqui sempre. Pra ir pra outros municípios. Mas, entrar aqui e fazer isso que eu tô fazendo é a primeira vez. É, restaurante... Vamos ter que achar. Não tô vendo nenhum, não. Acho que naquele posto de gasolina que tem ali na frente, deve ter algum. Você daqui de Florestópolis? Comente aí também. Se eu deixei de mostrar algum ponto da sua cidade. Ainda não concluímos o vídeo, mas... Vai que tem algum ponto específico que você queria que eu mostrasse e eu não mostrei, né. Não, ali tem um hotel. Vamos virar aqui. Restaurante não vi. E eu queria entrar aqui também. Rei do lanche. Vamos descer nessa outra. E a gente sobe pela BR de novo. Acabou o frio. Calorzão voltou. Pelo menos tá quente com força hoje aqui. Não sei se é porque eu já andei pra caramba nesse solo. Mas tá bem quente. Vamos ver se agora a gente consegue ver se tem um restaurante nesse posto. Se não tiver... Deu ruim. É, não vi restaurante aqui não, moçada. Só não sei o que do voo ali. Ah, tem um restaurante ali pra trás. Mas... Mas... Parece que tá fechado. Não, tá aberto. Bora lá ver como é que é esse restaurante aí. Aqui, ó. Tem um restaurante aqui. E é aqui que a gente vai comer. Olha o rango de hoje. Costelona massa. Serve à vontade. 35. Prato feito, 30. Pra mim isso aqui tá top. Barriguinha cheia, pé na areia. É, a cidade... Acredito eu que eu não tenha mostrado todos os principais pontos dela. Então se você é daqui de... Florestópolis, comente aí se eu deixei de mostrar algum lugar que você acha interessante pra eu mostrar. Tipo, rodoviária. Rodoviária eu não tinha mostrado ainda. Eu vou ver se essa avenida aqui... Porque essa avenida eu também não mostrei. Avenida na entrada da cidade. Bem bonita também. Tem um monte de comércio aqui. Ainda tem alguns abertos, apesar da hora. Já estamos passando... Quase chegando a uma hora da tarde. Tem um monte de comércio aberto. Turma... O vídeo então... Fica por aqui. Se você gostou, deixa um comentário aí Que eu vou responder pra você, eu respondo todos Se for novo, se inscreva Ative o sininho de notificações pra não perder vídeos novos Quando eu postar Compartilhe em suas redes sociais Se inscreva se for novo ou nova Por sua atenção, meu muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo